A cara de quem passou a noite sem dormir aqui na casa de saúde com o meu neto, Arthur Henrique. Tá se recuperando, mas a vovó aqui não dormiu. Carinha de sono, mas é isso. Tem que ter fé e esperança, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo e ele vai melhorar e a gente volta pra casa. Obrigada aí a todos vocês que mandaram mensagem. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, o canal do Fé de Pana Maria, aproveita e se inscreve também, deixa o teu like. A gente continua por aqui. Com muita gratidão a todos que acompanham o nosso trabalho. Um abraço.